Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou assistente social da Emesp e hoje vamos conversar sobre o papel que a mulher ocupa na sociedade na perspectiva histórica e a partir daí refletir sobre a atualidade. Para completar este momento, vamos conhecer a exposição virtual A Mulher na Revolução de 32, disponível no MIS, no Museu de Imagem e do Sol. Mas antes de entrar no museu, vamos pontuar alguns momentos históricos que nos farão entender que mesmo que a gente não conheça ou conheça pouco, as mulheres elas sempre estiveram presentes em fatos importantes da nossa história. A data de 8 de março concebe um marco no movimento feminista, reconhecido internacionalmente. Esta data representa o movimento que luta pelos direitos iguais ou semelhantes das mulheres aos dos homens, em todos os seus aspectos, econômico, social, jurídico, trabalhistas, entre outros espaços. Historicamente, a sociedade é patriarcal nas suas relações e a mulher vivia em condições restritas. Quem já ouviu falar que as mulheres antes não tinham direito ao voto? Quem já ouviu falar que o marido era escolhido pelo pai? Quem já ouviu falar que a mulher devia ser obediência ao homem. Ao longo do tempo, este posicionamento da mulher se transforma, mas as questões de suas restrições permanecem com algumas oposições a este sistema. Algumas regiões da Grécia Antiga e do Egito proporcionavam papéis sociais para as mulheres dentro de limitações. Normalmente, estavam vinculados ao ambiente doméstico. É importante lembrar que as mulheres se destacaram nesses períodos, quebrando regras e barreiras impostas socialmente e demarcando novos lugares e espaços que não eram vistos como seus. Aspásia, esposa do estadista ateniense Péricas, que viveu lá no ano de 5 a.C., se destacou por seu conhecimento cultural e era respeitado pelos filósofos da época. Em Roma, mulheres também estavam no poder de forma indireta, sendo representadas por esposos ou filhos. Elas influenciavam nas tomadas de decisão. Falar do papel da mulher na sociedade é importante olhar para a história e ver os movimentos de retrocesso e de direitos. Vimos que, desde a Antiguidade até o Renascimento, a mulher, mesmo que com seus direitos limitados, buscava espaço para se posicionar social e politicamente. Essa busca de espaço sempre existiu e resiste em diversos outros momentos. No século XVIII, autoras escreviam as primeiras obras de cunho feminista, como a obra Em Defesa dos Direitos das Mulheres. Com o advento da Revolução Industrial e a mulher trabalhando nas fábricas, o feminismo na Europa se fortifica e surgem os movimentos de direito das mulheres. Estes movimentos procuravam espaços para sua representatividade. O movimento feminista, em busca de igualdade entre os sexos, percorre pelos séculos XIX e XX. Olhando já mais para frente, a década de 1960 foi o ápice dos movimentos feministas, porque marca a revolução dos costumes da mulher. As mulheres negras ganham visibilidade nesta época, porque também viveram de um processo de exploração com questões diferentes das mulheres brancas. Lembrando que as mulheres negras, por longos períodos, se encontravam nas condições escravizadas, até ocorrer a abolição da escravatura. Foi nesse período que a luta feminista se amplia e ganha força, justamente por abrir a e abrir o seu olhar para as diferentes questões que envolviam a mulher. Mulheres brasileiras, ao longo dos anos, lutaram pelo direito ao voto, tendo que procurar a justiça para exercer esse poder de voto eleitoral. Em 1932, as mulheres obtiveram o direito ao voto, só que com restrições. Em busca de espaço político e social, a mulher estava em diversos ambientes. A Revolução Constitucionalista de 1932 é um desses espaços. A mulher, mesmo que em sua maioria atuando como voluntárias e poucas na linha de fronte, estava presente, porque foi a forma que elas encontraram de se fazer presente naquele momento. Mesmo que ainda no lugar do cuidado, mas fizeram questão de demarcar o seu lugar. E fizeram toda a diferença durante a Revolução. Olhando para toda essa história, as passagens das mulheres ao longo do tempo, a gente agora tem um conhecimento para entender mais a história da mulher. E vamos ver a participação delas na Revolução de 1932, pela exposição? Então vamos lá! Então vamos começar a nossa visita virtual. Quando vocês entrarem na página do Google Arts, vocês podem procurar o Museu da Imagem e do Som. Então vocês clicam lá e vai aparecer quais são as exposições que estão disponíveis via internet. Procurem a mulher na Revolução de 1932, que é a visita que vamos fazer hoje. Essa amostra reúne fotografias, arquivos de áudio, correspondências, tudo isso exclusivo do acervo do MIS, onde relata o dia a dia de voluntárias na Revolução. Os documentos, eles revelam o papel importante da mulher no momento e o que o Estado de São Paulo se rebelava contra o governo de Getúlio Vargas. Então vamos iniciar a nossa visita virtual à exposição à mulher na Revolução de 1932, disponível no Museu de Imagem e do Som pelo Google Arts. Bem, a primeira coisa que a gente vê quando abrimos a exposição virtual, a gente vê pessoas reunidas, astirando a bandeira de São Paulo. E uma frase do historiador Hernani Donato, que diz E aí a gente clica aqui do lado e a gente prossegue então com a exposição. Nessa imagem, a gente vê a mulher paulista na manifestação cívica. Então, em 9 de julho de 1932, o número 37 da Rua Sergipe, na cidade de São Paulo, se reuniram os principais articuladores do levante armado contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Em prol de uma nova Constituição, militares e civis uniram forças durante 87 dias de batalha. Marcada pela forte adesão popular, a Revolução Constitucionalista de 1932 não seria possível sem a participação das mulheres. Nesta imagem, nós vemos uma mulher arrumando a farda de um soldado. E com a seguinte descrição. Mais de 70 mil mulheres trabalharam como voluntárias somente nas oficinas de costura. Até o último dia de setembro, produziram 450 mil fardas. Dia e noite, a Cruz Vermelha promovia cursos rápidos de enfermagem para suprir a demanda de hospitais, postos de emergência e frentes de batalha. Aqui também, nessa imagem, a gente vê as mulheres ali, posando por uma foto, mas elas estavam ali como voluntárias para a Revolução de 1932. Então, eram mulheres de todas as classes sociais. Então, elas se organizavam em salas de trabalho para preparar material curativo. A Liga das Senhoras Católicas agasalhou, alimentou e acomodou as necessidades de mais de 100 mil pessoas. Serviram 180 mil refeições, confeccionaram 80 mil fardas e 60 mil compressas e atadoras. Nessa sequência de imagens, a gente vê, nessa primeira imagem, as mulheres na sala de costura, então, onde se confeccionavam as fardas. Na imagem do lado, a gente tem uma sala de trabalho. E na sequência, uma linha de produção composta por mulheres. Nessa linha de produção, a gente também vê crianças aqui. E elas estavam o quê? Confeccionando, né? Produzindo capacetes. Nessa outra imagem, ela representa a casa do soldado. Então, essa casa do soldado, eles ficavam em bairros da capital e em quase todas as cidades do interior. Recebia e atendia soldados e seus familiares, disponibilizando comida, roupas, tratamento médico. Além dos grupos assistenciais dedicados às famílias dos soldados, as mulheres também se encarregavam da campanha do ouro e da fabricação de capacetes de aço para os combatentes. No fronte da guerra civil, Maria, a mulher soldado, lutou corajosamente, lado a lado com os homens. Na linha de frente, também tinham as mulheres. Não eram muitas, mas tinha sim mulheres. Nessa outra sequência de imagens, também, elas estão aqui, as voluntárias de cruzeiro, distribuindo refeições. E a gente lembra que não foi só na capital, só no município de São Paulo, que teve a Revolução de 32. Ela se expandiu por todo o interior. Então, a gente tem relatos na cidade de Itapitininga, em próprio cruzeiro, em Cunha, na cidade de Cunha. Então, assim, várias cidades, elas compuseram a Revolução de 32. A gente tem uma música de Ari Barroso, onde retrata a mulher. Vamos ouvir. A gente tem relatos na cidade de Itapitininga, em Cunha, em Cunha, em Cunha, em Cunha, em Cunha, em Cunha. Dando sequência à apresentação, à exposição, a gente tem a figura de uma mulher, que é Marina Freire Junqueira Franco. Ela foi uma das voluntárias da Casa do Soldado, na cidade de Cruzeiro. E quem foi Marina? Marina, ela foi uma atriz de TV, teatro e cinema. E ela é uma das fundadoras do Teatro Brasileiro de Comédia. Tendo continuidade à exposição, na sequência, a gente tem uma troca de correspondência entre Maria do Rosário e Marina. E nessa troca de correspondência, a Maria, então, ela coloca... Então, minha irmã, como vão esses nossos valentes irmãos? Sempre vitoriosos, não? A eles, as bênçãos de Deus e as nossas humildes preces. Você tem cooperado bastante? Já dignifica e honra a mulher paulista trabalhar, animar e consolar nossos heróis. Na liga, também se trabalha dia e noite. Tudo para os nossos soldados, que com tanto heroísmo, defendem a liberdade, o direito, a honra. Enfim, tudo para tornar melhor o nosso Brasil. O sangue dos bandeirantes corre vivo e escaldante nas veias desses nossos irmãos, que merecem todo o nosso humor de irmã carinhosa. Não acha você? E temos aqui uma sequência, então, homens enfileirados, com instrumentos musicais, com a bandeira de São Paulo estirada. E é relatada essa cena também pelo Batista Pereira, que era um constitucionalista gaúcho. E aí ele fala da mulher, ele coloca que a mulher paulista entrou em cena. Todas as classes e todas as profissões comungaram no mesmo fervor de sacrifício e dedicação. Batista Pereira, ele também faz um outro relato da participação da mulher. Epidermes que nunca haviam conhecido o calor de um fogão. Improvisaram-se rancheiras de batalhões e sofriam por longas horas sem murmurar o martírio da lenha verde molhada, cuja fumaça lhes arrancavam lágrimas dos olhos. Melindrosas e assustadíssimas, cheias de nomitoque e dengues, capazes de desmaiar ao contato de uma barata ou à vista de um camundongo. Alinhavam por oito dias um curso de enfermagem para acorrerem aos hospitais de sangue. E ali, por vezes, debaixo de bombardeio, ajudaram as mais terríveis operações. Mãos que só de nome conheciam a existência da agulha e do dedal, começaram a não conhecer outra coisa na vida. Curvadas dia e noite sobre roupas de soldados. Acabamos o nosso trabalho. Cumprimos o nosso dever como cumpriremos amanhã, se for preciso. Não era só aquele batalhãozinho de crianças. Nós também estávamos prontas para dizer, se for preciso, o batalhão segue. Porque mulher é usada. E o Tenente-Coronel Maia teve o disponte de dizer ao soldado que estava ao lado dele, estas mulheres abusam de sua fraqueza. A nossa fraqueza é essa. Dar, dar, dar. Nunca querer somente receber, receber, receber. Que de lá por fora, nos insultavam, dizendo, Deram ouro para o bem de São Paulo, há muito homem que vai dar logo isso para elas. Como diziam que éramos separatistas, como diziam que éramos comunistas, também nós fomos atingidos na nossa dignidade. Por gente lá de fora. Quando dizia, deram ouro para o bem de São Paulo, deram joias, há muito homem para dar depois disso para elas outra vez. Nós estamos de pé. Continuamos. Eu, com a proximidade dos meus 90 anos, quero apenas morrer de pé. Educadora Cristã Paulista. Então, assim, os ricos entregaram o seu ouro, com descrição britânica e bravura romana. As senhoras despojavam-se de suas joias. Os bispos entregaram os ouros das igrejas e as suas próprias cruzes peitorais. Os casais pobres levavam a coleta as suas alianças. Os advogados, os médicos, os seus anéis. Então, mensagem do general Bertoldo ao general Góes Monteiro sobre a campanha do ouro. Então, aqui em sequência, então, a gente tem aqui os objetos que foram doados por muitas famílias para a campanha do ouro. Então, a fim de manter os campos produzindo, as fábricas ativas e o comércio aberto, a associação comercial convidou voluntários para a campanha de socorro financeiro. Nas estações e nas praças, coletavam alianças de casamento, joias e vasos. Em troca, os doadores recebiam anéis de ferro e o diploma com a inscrição. Dei ouro para o bem de São Paulo. Até o final da campanha, foram avaliados e classificados mais de 30 mil donativos. Às vésperas da rendição paulista, com medo de que a ditadura se apoderasse do ouro, o tesouro foi entregue à Santa Casa de Misericórdia. A gente tem aqui o historiador Hernani Donato, que ele diz que ouso pensar que a minha percepção, menino de 10 anos, em cidade interiorana, tomada de assalto pelo entusiasmo, explica o clima em que na totalidade do Estado foram vividos aqueles dias. Íamos pelas ruas poeirantes, aos gritos, viva, hinos e ao couro que abalava, embalava o Estado. Pedregúrio, Pedregúrio na cabeça de Getúlio. Outras imagens, dando sequência, aqui a gente tem um álbum de fotos sobre a Revolução de 32, em destaque a parada infantil. Aqui tem um tanque na foto ao lado, um tanque idealizado e executado por crianças, crianças, e aí crianças vestidas de soldados, também dentro desses tanques. Aqui a gente tem uma carta do Instituto do Café, atestando conhecimento de que Marina se ausentava do trabalho para prestar serviço à Revolução. Então, tem aqui, acuso o recebimento de seu ofício de 29 de julho, comunicando-me que a senhora Marina Freire, funcionária deste Instituto, achava-se a serviço das forças constitucionalistas deste quartel-general. Agradecendo-lhe a gentileza de sua comunicação, aproveito o ensejo para apresentar-lhe minhas atenciosas saudações. Instituto do Café do Estado de São Paulo. Então, assim, a gente tinha permissão dos locais, dos ambientes de trabalho, para que pudessem participarem da Revolução. Aqui tem uma outra carta da Marina, no dia 7 de agosto de 1932. Temos fornecido uma média de 1.400 refeições diárias, fora o café. Nós mesmas que fazemos tudo, fora lavar pratos e caldeirões, para o que temos alguns ajudantes. O serviço é pesado, mas estamos sempre de bom humor. É muito pau a gente conhecer, a gente, desculpa, é muito pau a gente escrever, porque sabe que a carta vai ser lida e censurada. Enfim, que se arregalem. Não tem nada de mais. Aqui os soldados, em que luz. Cada vez que um recuo forçado, embora disfarçado, com uma simples retificação de linha, punha em evidência a terrível falha da organização da Revolução. Quebrava-se em nossos hostes o ímpeto para a ofensiva, indispensável ao triunfo de uma subelevação armada. Fazer um levante e parar a meio caminho do desiderado final. Levantar-se uma tropa em rebelião. E, em vez de marchar direto para a frente, em busca do objetivo, deter-se para cavar trincheiras. E esperar, é desde logo condenar-se a irremediável fracasso. Não houve traição generalizada. Que tal denominação infamante não cabe àqueles que, para o fim da campanha, desalentados, sem mais esperança na vitória, resolveram abandonar a luta, depondo as armas e entregando-se prisioneiros. De quantos assim procederam, muitos haviam dado provas de valor, de dignidade pessoal e de decidida dedicação à causa em momentos difíceis. Tudo arriscando pela vitória. Amoreceram, por fim, cansados, desiludidos. Coronel Eclitos Figueiredo Sem o apoio dos demais estados da região, São Paulo sucumbe. Em 29 de setembro, general Kingler envia um telegrama de Turvargas, propondo o cessar da luta armada. Com o fito de não causar à nação mais sacrifícios de vida, nem danos materiais. Ainda hoje, não se sabe qual foi o número real de baixas causadas pela Revolução Constitucionalista. Algumas fontes falam em torno de 800 mortos, outras estimam mais de 2 mil. Uma dessas baixas foi a de Henrique Junqueira Franco, sargento do Regimento da Cavalaria de Rio Pardo e marido de Marina Freire Junqueira Franco, a cozinheira da casa dos soldados de cruzeiro. Segundo o relato, ele foi alvejado por fuzil no dia 15 de setembro, negando a própria rendição. Deixou um filho chamado Sérgio. Aqui a gente tem, então, uma mulher assistindo a bandeira do Brasil com os soldados. No livro São Paulo contra a Ditadura, dos capitães Eleodoro Tenório e Odilon Aquino de Oliveira, há o seguinte hino. A mulher paulista contribuiu inestimavelmente para a Revolução. Reclamados os seus filhos, os seus maridos, os seus noivos, os seus irmãos, para a batalha pela santa causa. A mulher de Piratininga os entrega sem hesitar. Um sorriso lhe aflora aos lábios, como a exprimir a grande felicidade que lhe inunda a alma. São Paulo precisa do metal precioso para convertê-lo nas mil e uma coisas que a guerra consome. A mulher paulista não vacila. Despoja-se dos seus anéis, dos seus brincos, dos seus pedânteses, cravejados de brilhantes, dos seus distintivos profissionais e sublime sacrifício, de suas alianças. E vê-mola nos pontos de concentração e nas cozinhas de campanha, preparando com carinho maternal as refeições para o soldado constitucionalista. E vê-mola sob a roupagem cor-de-neve, nos hospitais de sangue na retaguarda e das frentes perigosas, onde ruge a metralha e ribomba o canhão. A pensar as feridas daqueles que vertem o seu sangue pela felicidade da pátria. Foram-se os preconceitos. A pobre e a argentária, a plebeia e a aristocrática, a culta e a rústica, confundem-se numa sublime comunhão de sentimentos, de ideias e de ação. A atuação da mulher paulista na guerra de 1932 não pode ser descrita num simples capítulo, que de maravilhas é capaz a mulher pandeirante. Hoje, conhecemos, desde tempos remotos, a luta das mulheres na busca da equidade e sua resistência, assumindo papéis importantes no campo político, social, econômico e dos direitos. Apreciamos a exposição à mulher na Revolução de 1932 e como ela estava engajada na participação naquele contexto. Temos que desconstruir a imagem da mulher como a sensível, a cuidadora, a responsável pelos afazeres domésticos, a responsável pela educação dos filhos, a mulher educada para ser mãe e ocupando somente os cargos e profissões voltados para o cuidado. Temos que sempre nos perguntar será que chegamos ao fim da luta dos movimentos feministas? Será que as mulheres do século XXI estão desfrutando dos resultados das reivindicações iniciadas pelas mulheres do século passado? Será que conhecemos os papéis das mulheres nos diferentes marcos históricos da nossa sociedade? Ainda temos muitas barreiras para destruir e muitos ciclos para quebrar. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. E visitem a exposição à Revolução de 1932 no Museu de Imagens do Sul. Tchau, tchau. E aí E aí E aí